Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês 5 brincadeiras com água. Você pode fazer num dia muito quente, ou então numa festa numa chácara, ou numa festa que tem piscina. É muito divertido. Antes, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Primeira brincadeira, água no balde. Cada criança vai ter um balde na mão. A primeira criança vai pegar água nesse balde e vai passar pra trás e o outro tem que pegar água com o balde. Assim, todas vão passando e colocando na garrafa até a garrafa encher. Também pode fazer com dois times, dependendo da quantidade de criança. Se tiver muita criança, a competição vai ficar muito divertida. Vamos conferir. Segunda brincadeira. Bexiga quente. É igual batata quente, só que com um balão e cheio de água. Imagina só a diversão que é. Vamos encher um balão, mais ou menos até desse tamanho. E cada criança vai jogar o balão. Tem que ficar um pouco mais afastada pra brincadeira ficar mais legal. E aí, vai passando pro balão e cada balão que estourar, a criança vai saindo. Até ficar só um na brincadeira. Vem, vamos conferir. Vai ser muito. Terceira brincadeira. Balão e equipe. Você vai dividir as crianças em dois times. Colocar um time de frente pro outro. E você vai dar um balão pra cada criança de um só time. E aí, no já, todas essas crianças têm que jogar juntas os balões para o outro time. Aqueles que for deixando cair, vai saindo da brincadeira. Até sobrar uma só criança de um time. E esse time vai ser o vencedor. Vamos conferir. É muito legal. Quarta brincadeira. Varal de balões. Você vai fazer um varal com bexigas de água cheio de balões. Você vai dividir as crianças em dois times. E vai um de cada vez com os olhos vendados e estourar as bexigas, ouvindo as direções dos amigos. O time que fizer em menos tempo, ganha. Vamos conferir. E aí Quinta brincadeira. Enxugando a bucha. Você vai ter um funil, uma garrafa, uma bucha e um baldinho. Colocar a garrafa e o funil de um lado, a bucha e o baldinho de outro. Você vai dividir em dois times. E as crianças vão sair. Molhou a bucha, saiu correndo até encher a garrafa. Voltou, entregou a bucha pro amigo e assim sucessivamente. O time que terminar primeiro de encher a garrafa, ganha. Vamos conferir. É muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui qual o tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.